Rally Dakar de 2024. É aqui que está, neste momento, a cabeça de Ricardo Porém. O piloto que tem participado na prova nos últimos 5 anos, vai agora enfrentar a competição não só com um novo carro, mas também com uma nova equipa. A terceira vez numa categoria como os SSVs, portanto, neste ano, com as novas nomenclaturas, vou no Challenger, a categoria mais evoluída dos side-by-side, com uma nova equipa, com a MMP, uma equipa que já conheço há alguns anos e que já trabalhámos juntos noutras corridas, mas nunca numa corrida como o Dakar, mas que, efetivamente, me deixa bastante motivado e confiante para este desafio que, em janeiro, começará na Arábia Saudita. O piloto que, no ano passado, competiu na categoria T3, fez a prova ao volante de um Yamaha. Este ano, vai estar aos comandos da máquina da MMP Competition, um veículo bem diferente do anterior. É um carro desenvolvido com base num Caname, depois, obviamente, tem a sua identidade, como eu costumo dizer, mas sim, há diferenças substanciais. Este carro não tem caixa de velocidade, o outro carro tinha caixa de velocidade, mas eu acredito que vamos conseguir um melhor resultado do que conseguimos no ano passado. A menos de um mês para a partida para a prova mais difícil e perigosa do mundo, porém, tem aproveitado os últimos dias para adaptar-se ainda mais à máquina e perceber que estratégias diferentes poderá utilizar na prova. Tal como no ano passado, o lugar do navegador vai ser ocupado por Augusto Sanz, um copiloto com uma larga experiência em corridas no deserto. Só este ano foram 12. Foi o campeonato argentino e o campeonato chileno. Lá, as corridas são, tipicamente e maioritariamente, todas em deserto, como o Dakar. Os roadbooks, muitos deles são feitos por quem também faz o Dakar. E, portanto, as nomenclaturas, a forma de interpretar o roadbook, tudo isso ajuda a que o Augusto esteja sempre ativo e com uma rotina muito maior do que outros navegadores com também bastantes qualidades. Apesar de ter sido o melhor piloto português nos veículos ligeiros de 2023, o Rally Dakar do ano passado não correu da melhor forma para a dupla. Os resultados ficaram aquém das expectativas. Ainda assim, o piloto de Leiria conseguiu carimbar a vitória numa das etapas. À espera de uma prova ainda mais difícil, as expectativas de porém estão ao mais alto nível. Este ano vamos ter, efetivamente, especiais bastante duras e bastante longas. Eu acho que isso vai também ditar muito o que vai ser a corrida. Vamos ter, mais que nunca, ter uma grande capacidade de gestão, mas sem nunca perder a velocidade, porque a categoria Challenger é das mais competitivas neste momento no Dakar, onde existe o maior número de participantes, onde existe mais candidatos à vitória, porque são decisões na hora, são decisões que podem mudar de qualquer momento a corrida e, portanto, temos que ser bastante pragmáticos e, portanto, ambição é a coisa que eu acho que todos os pilotos devem ter e, portanto, eu ambicionava, efetivamente, um top 5 no final da corrida e eu acho que temos potencial para isso. O Rally Dakar arranca a 5 de janeiro o próximo desafio de porém, que está já em contagem decrescente para partir para a Arábia Saudita. A Arábia Saudita A Arábia Saudita